Neste vídeo vamos continuar a dar desenvolvimento aqui ao nosso projeto 4, a construção de uma classe para gestão de bases de dados. No vídeo anterior estivemos a criar aqui este mecanismo relativamente complexo para quem não está habituado a estas coisas das linguagens de programação. Um mecanismo então que permite não só criar um novo fecheiro de bases de dados, mas também dar instruções a esse método específico e extremamente interessante, dar instruções para que sejam criadas as tabelas. Muito rapidamente, apenas relembrando o seguinte, nós temos aqui este método dividido fundamentalmente em duas partes, uma primeira parte chamada criar fecheiro e uma segunda parte que é chamada a criação das tabelas. No método criar fecheiro o que nós criámos aqui basicamente foi o seguinte, uma verificação para ver se existe algum fecheiro com o mesmo nome, caso exista ele pergunta se queremos substituí-lo ou não, ele é substituído, etc. Tudo muito bem. Quando chegar aqui então à substituição, ele vai criar uma base de dados nova e para isso tem que definir uma connection string para depois utilizar aqui este método, ou melhor, este objeto que é do tipo SQLCE Engine, é o que eu defini o nome do motor e depois criar a base de dados. E por isso simplesmente está feita a criação deste fecheiro. Eu tenho aqui esta mensagem que foi utilizada para apresentar dados antes de ser criada a base de dados, vou apagá-la porque não é necessário estar ali, aliás seria contraproducente a lastar. Vamos aqui reduzir um bocadinho isto, ok? E vamos fechar aqui esta parte do código. No código seguinte temos a parte eventualmente mais complexa. O melhor, não é assim tão complexa quanto isto, mas a sua filosofia de funcionamento é que pode tornar-se um pouco complexa. Para que o programador possa definir quais são as tabelas que são criadas, passa para o interior deste método uma variável, neste caso um parâmetro, que é do tipo listString. É uma lista tipificada do tipo string. Isto é uma lista que contém várias linhas, cada uma das linhas contém uma instrução. Esta instrução está a ser passada aqui quando o utilizador decide carregar no botão e criar uma nova base de dados. O método vai, este método aqui de criar base de dados, vai criar este ficheiro, mas depois vai pegar nas instruções que estão aqui definidas nesta lista e vai analisar uma a uma no sentido de construir as queries necessárias de SQL para injetar dentro da base de dados e criar as tabelas. E é isso que acontece aqui exatamente nisto. Isto é, ele define aqui uma ligação, abre a ligação à base de dados, a ligação mantém-se aberta enquanto for necessário injetar informação na base de dados, define aqui um comando inicial, indica-lhe qual é a ligação que o comando vai utilizar para poder comunicar com a base de dados e depois, a partir daqui, entra num ciclo que vai percorrer todos os itens guardados dentro da lista de instruções. Sempre que na lista das instruções o item começar pelos termos create table, independentemente do que estiver aqui para a frente, porque aqui para a frente irá aparecer obviamente o nome da tabela que queremos criar, o que ele vai fazer é simplesmente o seguinte, ok, o programador inseriu este item na lista, significa que está a começar uma nova query e por isso mesmo ele diz aqui que o meu string builder vai ser um novo string builder. E imediatamente coloca lá o item que aqui vai, que começa por create table e depois terá obviamente o nome da tabela, como poderão facilmente ver aqui. Tem create table, tem o nome da tabela e depois, por uma questão de conveniência, tem logo um parêntese a seguir, que é para preparar o item que se segue. O item que se segue, se for fim, significa então que o programador deu instruções para que esta query seja fechada, isto é, está construída a query. Se está construída a query, vamos injetá-la dentro da base de dados e portanto é isso que faz aqui nestas duas linhas. Define qual é o comando, o texto de comando e depois diz para ele executar a non-query, isto é, injetar a informação na base de dados. Se de facto, e logo a seguir, obviamente, começa novamente uma instrução create table e por isso que começa a construção de uma nova query. Tudo o resto, isto é, todos os outros itens que não começam nem por create table nem por fim, vão ser sempre adicionados à nossa query. No final, quando a nossa query encontrar então um fim, obviamente que vai ser injetada dentro da base de dados. E depois é aqui fechado corretamente o espaço e está criada a nossa base de dados. O que quer dizer que a partir deste momento, nós podemos aqui criar, por exemplo, o seguinte. Vamos aqui apagar tudo isto e vamos dar as instruções para criar a base de dados que nós vamos utilizar nestes próximos vídeos para testar os métodos que vamos depois criar também. Vamos criar aqui uma base de dados que contém apenas duas tabelas. A tabela dos clientes e a tabela das compras. Então, para isso, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui create table clientes. Vamos passar para a linha de baixo. O cliente vai ter um id de cliente. Id cliente. Vamos colocar aqui um espaço int not null primary key. Vai ser uma chave primária. Depois, vamos ter aqui o nome do cliente. Que vai ser do tipo nvarchar 50. E não vamos complicar muito, ok? Não vamos complicar mesmo nada. Vamos fazer aqui simplesmente o seguinte. Vamos colocar aqui o telefone do cliente. nvarchar 20. E vamos colocar aqui o item que permite perceber quando é que o cliente foi adicionado à nossa lista. Neste caso, atualização. Ops. Atualização. E vai ser do tipo date time. Vamos fechar aqui este parênteses que abre ali a criação das nossas colunas. Vamos fechar aqui este parênteses. Vamos colocar uma vírgula e dizer ao sistema, neste caso não o end, mas sim o fim. Acabou a criação da primeira tabela. A seguir, vamos colocar uma vírgula e vamos criar a segunda tabela. E reparem que poderemos colocar aqui comentários no meio desta construção. Por conseguinte eu posso fazer simplesmente isto. Tabela. Vamos desviar ali, tabela clientes. E agora vou colocar aqui tabela compras. Ok? Então vamos colocar create table compras. Vamos colocar aqui a vírgula. Vamos ter, cada compra vai ter um id diferente. Id compra. Int. Not null. Primary key. Portanto vai ser também uma chave primária. Vamos ter aqui a relação com o nosso cliente. E portanto o cliente vai estar identificado na tabela das compras através do seu próprio id. Id cliente. Quem foi o cliente que fez a compra. Vai ser do tipo int. Terá que ser sempre do mesmo tipo da chave primária que ali está. Em seguida vamos colocar aqui o produto. Qual foi o produto que ele comprou? Envar char. Vamos colocar aqui com 50. Isto é, o produto pode ter no máximo até 50 caracteres. A quantidade. Vamos colocar aqui int. O preço por unidade. Vamos colocar aqui por uma questão de facilidade também um int. E aqui a data da compra. Que neste caso vai ser a atualização. Date time. Ok? Vamos colocar aqui a vírgula e vamos dizer ao sistema fim. Ok? Acabou. Não há mais instruções a fazer. Quando ele chegar aqui ao fim deste e ao fim daquilo ele vai criar as tabelas. Claro que há aqui um espaço que ainda não criámos que é o seguinte. Vírgula. Vamos colocar aqui uma vírgula porque vamos criar aqui a relação com a primeira tabela. Esta tabela vai se relacionar com aquela através de uma chave estrangeira. Foreign key. Isto é, chave estrangeira. Qual é a foreign key? Vai ser id cliente. Id cliente. Vai-se referenciar. References. Clientes. Id cliente. E sempre que eu apagar um cliente apaga todas as compras. On delete. Isto é, ao apagar. Cascade. On delete cascade. Ok? Agora sim, vou fechar aqui o parênteses. Vou colocar ali a vírgula e temos o fim da nossa instrução. Vamos gravar e vamos testar a criação da nossa base de dados. Mas não vamos chamar-lhe testes. Vamos lhe chamar aqui loja. Ok? Vamos lhe chamar aqui loja. Aqui tem o true. Ora, já existe aqui o loja. Eu vou apagar aqui, entretanto, o teste. Vou apagar aqui o clientes também. Vou deixar ficar o loja porque ele vai ser substituído. Não há qualquer espécie de problema. Vamos executar. Vamos ver se não há um erro. Basta que uma vírgula não esteja colocada corretamente e vamos ter erros. Portanto, vamos aqui fazer um botão 1. Já existe a base de dados. Sim. Ok? Tudo funcionou corretamente. Eu poderia ter colocado aqui a mensagem messagebox.show base de dados criada com sucesso. Ok? Muito bem. Vamos aqui executar novamente. Ele vai detectar que existe o fecheiro. Sim, senhora. Base de dados criada com sucesso. Vamos verificar no database.net se a nossa loja está criada como deve ser. Vamos aqui rapidamente abrir, colocar a password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Temos aqui clientes, temos aqui compras, temos aqui as nossas chaves a funcionar em pleno. E por conseguinte temos a nossa base de dados criada. A partir deste momento vamos então regressar à nossa aplicação e vamos fazer o seguinte. Vamos começar a inserir aqui no nosso gestor com o conjunto de métodos que vai permitir comunicar com a nossa base de dados no sentido de podermos ir buscar informação, inserir dados, eliminar dados, etc. Ora, no entanto, o que nós temos já criado aqui é então o mecanismo para criar a base de dados. Temos aqui um mecanismo que nos permite definir qual é a connection string que será utilizada pelas ligações. E temos aqui um construtor sem qualquer tipo de assinatura. É basicamente utilizado apenas para que possa ser possível executar este que aqui está. Ok? Porque o seguinte, o que nós vamos fazer agora a seguir é o seguinte. Eu vou aqui organizar esta classe de uma forma diferente. Obviamente que eu depois irei disponibilizar esta classe para quem a quiser copiar e alterar, aperfeiçoar. Não há qualquer problema. O que eu vou fazer agora então aqui é a criação genericamente de um método, apenas para explicar, de um método de leitura. Neste caso para fazer queries do tipo select. E para isso eu vou colocar aqui public. E o resultado de qualquer query que vai selecionar dados ou ir buscar dados à nossa base de dados, vai sempre devolver uma data table. Se bem se recordam, nós quando pesquisamos qualquer coisa numa base de dados, utilizamos por exemplo um adaptador, um SQL Data Adapter, e esse adaptador vai preencher uma data table. Ora, por conseguinte, o método que nós vamos criar para ir buscar informação à base de dados, deverá devolver exatamente isso. Isto é, uma data table. Ok? Data table. E não aparece aqui a data table. Porquê que será que não aparece aqui a data table? Uma vez que eu me esqueci simplesmente de adicionar aqui o usingSystem.data. Ok? UsingSystem.data. E só assim é que eu vou poder colocar aqui public data table. E agora vou dar o nome que eu quiser a este meu método. Neste caso eu vou utilizar o exxed executar reader. Executar um leitor. Ok? E como parâmetro eu por enquanto vou apenas definir o quê? A string da minha query. Neste caso, string. Posso colocar aqui query. Ok? E genericamente este vai ser o método que vai então ler ou pesquisar informações da base de dados. Portanto, neste caso só iremos utilizar aqui basicamente as instruções select. Ok? Ora, o que nós vamos então fazer aqui genericamente é o seguinte. Primeiro vamos criar aqui uma data table. Dados. Igual a new data table. Vamos criar aqui a base de dados. Ou melhor, peço desculpa. A data table. New data table. Que vai ser depois objeto da devolução ao utilizador. Neste caso, return dados. Ok? Vai devolver dados. E por conseguinte aqui o erro que estava aqui a aparecer, vai desaparecer a partir do momento em que eu sei que no final da execução deste método vamos ter aqui a devolução de uma data table. No seu interior aqui o que nós vamos fazer então é criar um adaptador que se vai ligar à nossa connection string. Ok? E a partir deste momento vai executar a query e devolver então o valor que nos interessa. Ora, o que nós vamos aqui ter a ocasião de reparar então é que a nossa ligação ainda não está criada. Isto é, temos apenas criada a nossa connection string. Isto é, não temos a ligação aberta. Vamos no entanto verificar o seguinte. Se nós criarmos diretamente aqui o data adapter e nós temos-lo aqui na nossa raiz, isto é, o adaptador. Se eu fizer o seguinte. Adaptador é igual a new SQL data adapter e depois definir aqui na assinatura. Qual é o meu command text e também a minha connection string. Reparem que nós temos aqui duas assinaturas diferentes, embora com o mesmo propósito. Nesta assinatura número 3 eu tenho a string e o select command text. Eu já disse que vamos utilizar aqui mecanismos de seleção de informação da nossa base de dados. Mas logo imediatamente a seguir eu tenho aqui o SQL CE Connection. Isto é, para o caso de eu ter uma ligação. No entanto, na assinatura número 4 eu tenho a possibilidade de definir à mesma o select command text e a string de ligação. Significa isto que o meu adaptador vai lidar exclusivamente com o texto de ligação e com a string de conexão. Não vou necessitar de uma ligação aberta especificamente. Vai ser o adaptador que vai lidar diretamente com tudo isso. Então, a minha ligação, ou melhor, a minha query vai ser passada para aqui. Isto é, é ali que eu vou realizar a pesquisa. E a seguir, a connection string vai ser o quê? strcon. E este strcon vem de onde? Assim que eu executo o construtor ou crio um objeto deste tipo e passo para cá o valor da base de dados, ou melhor, peço desculpas, estou aqui a falar exatamente deste construtor. Assim que eu crio um objeto com este construtor e defino qual é a base de dados, strcon vai ser definido. E, à medida que vai ser definido, em qualquer um dos métodos que eu, a partir deste momento, utilizar, strcon já vai ter a connection string que eu necessito. Porque, conseguindo, eu tenho aqui, então, o meu adaptador criado. Tenho a minha data table criada. O que é que eu vou ter que fazer a seguir? Executar a query. Ora, para eu executar a query, bastará fazer o seguinte, adaptador.fillDados. E, a partir deste momento, o returnDados vai devolver os valores todos que eu quiser. No entanto, vamos aqui preparar a nossa query no sentido de caçar erros caso eles existam. Imaginem que, por exemplo, eu construo mal a minha query de SQL. Obviamente que, ao tentar preencher a data table, o meu adaptador vai gerar um erro se a minha query não estiver corretamente definida. Então, nessa circunstância, o que é que eu vou aqui colocar? Vou criar um mecanismo ou um bloco try-catch. Ok? E eu vou aqui deixá-lo criar desta forma. Vou aqui apagar tudo isto e já vou ali colocar uma instrução adicional. E o executar a query genericamente vai, primeiro, tentar executar a query. Se acontecer algum erro, vai executar o código que eu colocar aqui dentro. Que, neste caso, deverá ser sempre uma mensagem de erro para informar o programador de que, de facto, há ali qualquer coisa mal escrita na nossa query. Então, por razões normais de funcionamento, aqui será adaptador.fillDados. Caso aconteça aqui um erro, o que nós vamos poder aqui apresentar é uma messagebox.show e depois erro. Ok? No entanto, se eu apresentar um erro deste tipo, vou ter um pequeno problema. É que eu não vou conseguir identificar, claramente, pelo menos por informações que me são dadas pelo sistema, qual é o erro que eu estou a obter. Então, existe um mecanismo aqui no catch que me permite definir aqui uma informação parametrizada que é o exception. E o exception é uma estrutura que eu vou aqui guardar no ex, que é uma estrutura que contém o seguinte. Reparem, o exception, portanto, é aqui uma classe que representa um erro que ocorre durante a execução da aplicação. Represents errors that occur during the application execution. Ora, se eu consigo caçar para dentro desta variável, deste parâmetro aqui, o erro que foi gerado neste try catch, eu vou poder utilizá-lo aqui na minha mensagem. Neste caso, eu vou colocar aqui erro, e agora vou colocar o seguinte, ex, que é o que vem dali, ponto, e reparem, eu tenho aqui a possibilidade de apresentar uma mensagem do tipo string, que me vai indicar especificamente, obviamente aqui em inglês, qual é a natureza do erro que foi encontrado. Claro que depois aqui vai ser devolvido os dados, tudo muito bem, mesmo que dados venha vazio, eu terei que, obviamente, observar essa informação quando depois estiver a tentar analisar os dados que foram devolvidos por este método. Portanto, eu vou aqui reduzir isto, pesquisar informações na base de dados, e, a partir de tudo isto que está bem feito, só falta uma circunstância. A partir do momento em que o meu adaptador preenche a minha data table, eu já não preciso mais dele. Então, adaptador.dispose. E ao fazer um dispose, não só estou a deitar fora o meu adaptador, como também estou a terminar a ligação que existe com ele. Ora, então temos aqui já um novo método, que é o data table.exeReader. Ora, reparem o que é que vai acontecer, então, se eu agora colocar aqui um botão e quiser aceder à minha base de dados para fazer uma pesquisa. Eu simplesmente terei que fazer o seguinte, obviamente que eu sei que não tenho lá resultados neste momento, mas eu só teria que fazer o seguinte, clgestor é igual a new, clgestor. E aqui eu posso fazer o seguinte, se eu já sei que o meu caminho da base de dados vai estar sempre em csharp, em c2.csharp, eu vou definir aqui, diretamente aqui, os dados. Vou colocar aqui c2.csharp. e já sei que a minha password é esta, a minha base de dados terá que ser obrigatoriamente o nome do fecheiro, que neste caso é simplesmente loja. aqui está criada a condição para eu comunicar com a base de dados, a seguir, se eu quiser ir buscar a informação, apenas terei que criar uma data table, dados, vai ser igual a que? a gestor.executeReader, executar a leitura, e neste caso vou definir aqui dentro como parâmetro a minha string, por exemplo, select asterisco from clientes, por exemplo, se eu quiser saber os clientes todos que eu aqui tenho. E reparem na diferença aqui do nosso código. O simples facto de utilizar esta classe, que trata de todo o tipo de comunicações, que eu quero fazer com a minha base de dados, vai-me permitir criar um código extremamente mais reduzido, e que vai conter as informações que eu quero. Nomeadamente, se eu quiser agora apresentar messagebox.show dados.rows.count.toString isto é, diz-me quantos resultados é que foram encontrados. Neste caso ele vai dar o resultado zero, porque eu não tenho qualquer cliente adicionado na minha base de dados. Vamos verificar se é isso que acontece. Quando eu clico aqui em botão 2, cá está, o resultado é igual a zero. Imaginemos que eu agora inseria aqui diretamente na minha loja, e depois no próximo vídeo vamos criar um método para inserir dados. Vamos imaginar que eu insiro aqui então um dado no cliente. Vamos aqui fazer editar, e eu vou inserir aqui o ID0, aqui o nome João Ribeiro, aqui no telefone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e na data de atualização vou escrever aqui 2016, ok, agora vamos colocar aqui, por exemplo, 4, 10, e penso que assim já irá funcionar. Ok, vamos aqui atualizar, ok, ele diz que não, aqui o problema das datas é sempre a mesma coisa, vamos aqui ter que definir, por exemplo, 10, 4, 2016, vamos lá ver se já dá para atualizar, ele continua a dizer que não. Vamos colocar aqui um valor qualquer, ok, tudo muito bem, vamos aqui fechar, ele diz que continua a não dar, ok, isto acontece, normalmente eu não insiro datas ali diretamente no database.net, e vamos aqui tentar editar novamente, não temos cá nenhum cliente, vamos colocar aqui então 0, o nome João, para facilitar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos colocar aqui 0, ver se ele deixa atualizar a informação desta forma, não deixa, vamos tentar colocar aqui um valor qualquer, para ver se ele permite essa atualização, continua a não aceitar. Vamos aqui então, ele diz que há aqui um problema com o formato da data, eu poderia estar aqui a tentar ainda mais alguns, eu recordo-me que seria 2010, 04, 12, vamos ver se ele assim aceita, ok, aceitou, tudo muito bem, não interessa, era só mesmo para termos esta linha, vamos aqui então fechar, ok, a nossa loja tem já um cliente, reparem como rapidamente ele vai dizer que tem lá, olha, neste caso até tem dois, ok, gravou dois clientes na nossa data row, mas de qualquer das formas, penso que terá sido suficiente para percebermos que, muito rapidamente, com a existência da nossa classe, apenas com estes dados daqui, nós conseguimos ir buscar a informação que necessitamos, bastará para isso termos o cuidado de definir uma query, que seja compatível, e que seja uma query claramente bem definida, para eu ir buscar a informação que necessito.